Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos continuar na nossa aventura de The Last of Us e mais propriamente a dele ser Left Behind. No último episódio já conseguimos chegar perto do Joel. Neste episódio vamos ver o que aconteceu com a Riley e com a Ellie depois de terem sido surpreendidas por infestados. Se gostam do meu conteúdo não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não são subscritores o botãozinho está mais abaixo e não se esqueçam de deixar aquele mega like gostoso. Não se esqueçam também que logo à noite temos live stream de... Temos live stream de... Foda-se... The Last of Us Isto vai dar merdas acho E sabem qual é o problema malucos é que eu já... este vídeo já não passa O que acontece estou com ela? E eu não vou me arrepender a gente aqui que a vai ser feito... O que eu quero dizer é que eu tenho que a montanha aberta? Ai, mas tudo bem... É que eu tenho que ter uma parte... Foda-te a Zezes que me dá cegado... Nós estávamos à bocada Já está 2 para 1 não dá meu 2 para 1 não dá balhotos está foda isto Estou a ganhar terreno pega-me Por cima é por aqui Por isso é que eu me feri Eli estou bem estou bem continua Está ali uma janela aberta anda Que era Jesus Oh 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 shit! E a putz, que anda cegada, meu. Acho que foi o último. É ali. É ali o teu braço. Ela foi mordida. Já. Não. Não, 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 não. Não. Não, 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 não. Tens de ter calma. Tenho calma. Foda-se! 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 Tens ali mais umas cenas para partir. O que é que vamos fazer? A meu ver, temos duas opções. Opção 1. É a opção mais fácil. É rápido e dolor. Não sou fã da opção 1. Ganda cegada, olha-se. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou concentrado sem falar muito, estou tenta, tipo, a história está brutal, meu. Isto é só DLC. Podíamos ter morrido de muitas formas diferentes até hoje. E podemos morrer de muitas formas diferentes até amanhã. Mas se lutarmos, por cada segundo que ainda podemos passar juntas, quer sejam dois minutos, ou dois dias, Mas não desistimos disso. Não quero desistir disso. Eu voto em esperarmos. Nós podemos ser românticas e perder a cabeça juntas. Qual é a opção 3? Não há. Anda. Vamos embora daqui. Como é que ela foi mordida e não foi infectada? É uma cena que me que me deixa a pensar. Prontos, melhor, chegamos ao fim de The Last of Us Left Behind. Este vídeo vai estar mais curto do que é normal, como vocês sabem, porque chegamos mesmo ao fim e vou ter problemas com direitos de autor, mas não é por aí, não há problema. Malta, adorei. Adorei a DLC. E isto é só um bocadinho do jogo que estamos aqui a falar, ok? É só uma porção muito pequenina do jogo. Isto até é extra-história normal. Ela foi criada precisamente para matar uma falha que eu já ouvi dizer que havia na história e por isso é que me disseram que eu devia ter jogado primeiro a história e depois a DLC para perceber as coisas, mas apesar de tudo dá para perceber mais ou menos aqui o que é que se passou. Eu espero que vocês tenham gostado. a partir de amanhã começamos com a história mesmo de The Last of Us que deve ser qualquer coisa de outro mundo e quando jogámos com o Joel e com a Ellie e pessoal, não se esqueçam, às vezes temos mais um vídeo e à noite temos a live stream de Outlast 2. e vemo-nos no próximo vídeo, numa próxima live malucos. Zero out. e vemo-nos no próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri